Meus amigos e minhas amigas, estamos mais uma vez juntos aqui no sítio Capimoiado e aqui no canal Agrônomo Fabrício Andrade. O tema de hoje é um tema que gera muita dúvida e muita gente por falta de contextualização. Você lê essa informação no livro, mas você não sabe colocar essa informação aqui na prática. E que informação é essa? É a informação de quando começar a adubar os pastos após as primeiras chuvas. Lembrando que aqui caiu uma chuva maravilhosa hoje e eu quero que você veja aí, veja nesse momento que chuva linda que caiu aqui na região. Eu estava em outra fazenda e é a mesma chuva que caiu aqui, é a mesma que você vai ver agora. Dá uma olhadinha para você ver que chuva. O bicho está pegando aqui no Santa Rosa. Olha aí, 22 de setembro e a água demais está caindo. Até pato está afogando. Até pato está afogando na área. Meu Deus do céu. Olha isso aí. Isso é benção de Deus. Ó. Viu aí, pessoal? Que chuva linda, maravilhosa. Portanto, essas chuvas molharam aqui os solos, os pastos do sítio capim molhado. E agora, eu jogo a ureia hoje ou eu tenho que esperar para eu poder jogar essa ureia? Porque todo lugar que eu vejo, todo lugar que alguém me fala alguma coisa, todo vídeo que eu assisto, eu tenho que... A informação é que eu tenho que jogar esse adubo após as primeiras chuvas. Mas não fala comigo se é após a segunda, se é após a primeira, se é após a quarta, a quinta, a sexta, a terceira chuva. Lá só fala assim, ó, na literatura, nos livros. Jogar adubação de nitrogenada, adubação de cobertura após as primeiras chuvas ou no período chuvoso. Essa informação fica rasa, pessoal. Porque, infelizmente, no nosso Brasil, os nossos profissionais têm um problema, um probleminha. Eles não conseguem contextualizar, eles não conseguem pegar a informação de um livro e contextualizar dentro da vida do produtor. Isso porque a maioria deles não são produtores rurais. Então, nós temos um desafio. Nós quem? Nós agrônomos, técnicos ou tecnistas veterinários. Estou falando para vocês agora. Nós temos o seguinte desafio. Nós temos que aprender a colocar as informações dos livros, da literatura, das palestras, dos seminários, dos encontros que nós fazemos pela vida fora, de forma que o produtor consiga absorver esse ensinamento, de forma como ele consiga entender. Um desses ensinamentos é esse. Quando nós falamos que temos que adubar o pasto nas primeiras chuvas ou no período chuvoso, ele não vai entender que dia ele tem que adubar, qual é o momento que ele tem que adubar. Ainda mais quando nós trabalhamos com piquete rotacionado, igual vocês estão vendo aqui no sítio de capim molhado. Aqui são os piquetes que nós paralisamos. Quando começou a seca, nós tiramos as vacas do piquete, levamos as vacas para o coxo. O piquete continuou com mais ou menos 30 centímetros de altura. Vocês estão vendo aí que o pasto ainda tem folha verde. Essa folha verde não é folha verde da chuva que caiu aqui hoje. Isso aqui é folha verde que permaneceu na pastagem por ela ter sido bem manejada. Então o produtor não vai saber como que vai fazer o timer, o tempo certinho de aplicar a ureia, só dele ter lido isso em livro e visto em algum vídeo. E esse vídeo tem deixado ele mais confuso ainda do que tenha ensinado para ele alguma coisa. Então é isso que nós vamos ensinar para vocês produtores hoje. Pessoal, o primeiro ponto, o primeiro ensinamento que eu quero passar para vocês com relação à primeira adubação nitrogenada que você faz no pasto após começar a chuva. A planta, pessoal, ela não come o adubo. A planta bebe o adubo. Então para que ela possa beber esse adubo, esse adubo tem que estar dissolvido na água. Logo, para que o adubo faça efeito tem que ter água, tem que chover. E o que aconteceu hoje? Choveu. Então eu posso pegar o adubo agora e jogar aqui, professor? Não, não posso jogar. Mas eu li lá no livro que após as primeiras chuvas eu já posso jogar o adubo. Espera aí, eu vou contextualizar isso para você. Eu vou hoje deixar esse negócio mais claro para você. Como é que a planta faz para beber esse adubo? Ela bebe esse adubo dissolvido em água. Então ela vai beber a água e após beber a água o adubo vai entrar de carona junto com a água. E como é que a planta faz para poder beber essa água? Isso que eu quero ensinar para vocês. A planta, pessoal, ela tem poros na folha. Na folhinha dela tem os poros. Esses poros nós chamamos de estômato. Esses estômatos são pequenas brechinhas, pequenos buraquinhos por onde a planta transpira. É claro que ela transpira também pelo caule, por outros lugares a não ser a folha. E também ela transpira por outros orifícios pequenininhos que não sejam os estômatos. Mas a maioria da água que sai da planta, a maioria da transpiração que ocorre na planta ocorre pelos estômatos. Então a planta soa como nós soamos, como nós transpiramos. Ao transpirar a planta perde água para a atmosfera. Se a atmosfera estiver com o tempo seco, a planta vai entender que ela tem que perder água para a atmosfera. Porque é um processo chamado de processo osmótico. Depois eu posso explicar para você em um outro vídeo. Esse processo diz que toda vez que o tempo estiver seco, mais seco do que a planta está. A planta vai perder água para o tempo. Para que o tempo fique molhadinho também, igual a planta. Então no momento em que a planta perde água para a atmosfera, outra água entra na raiz. É o mesmo esquema daquele galão de gasolina. Seu carro acabou com gasolina, aí você vai pegar a mangueira, colocar a mangueira dentro do galão. Você vai fazer a sucção da mangueira para jogar a mangueira dentro do tanque de gasolina. Quando o seu carro acaba com gasolina em alguma estrada da vida por aí. A mesma força que leva a gasolina do galão para dentro do tanque do seu carro. É a mesma força que faz a água entrar na planta sem ter um sistema de bombeamento. Como o nosso sistema de irrigação. Então a planta consegue bombear a água do solo para as folhas dela dessa forma. E ao bombear esta água, a água acaba levando nutrientes e a planta vai ficar nutrida. Ela vai comer dessa forma. Ela come nutrientes exatamente dessa forma. Mas o que tem isso a ver com o nosso vídeo? Tem a ver que se a planta não tem área foliar suficiente para poder transpirar. Ela não vai comer aquele adubo que você colocou para ela. Então pessoal, para que eu possa jogar o adubo de cobertura aqui nesse pasto, aonde caiu chuva hoje, eu preciso primeiro esperar que novos brotinhos possam sair aqui do rizoma da planta. Novas folhinhas verdes possam sair aqui desse pasto, começar a repolhar. Ele começar a fazer a rebrota natural dele após as primeiras chuvas. Mas dessa forma a tolceira vai estar transpirando com mais potência, porque tem mais folha transpirando. Se tem mais folha transpirando, a tolceira vai receber e vai absorver mais adubo. Vai aproveitar mais o dinheiro que você está jogando lá no pasto. Porque jogar adubo no pasto hoje é a mesma coisa de jogar muito dinheiro. Porque o adubo está muito caro. Então nesse caso aqui nós temos folhas verdes, mas nós não temos folhas fotossintetizantes em potencial. Perceba que as folhas estão amareladinhas. Se elas estão amareladinhas, a fotossíntese é menor. E portanto a transpiração também será menor. Fotossíntese é um outro processo que eu explico para vocês em outro vídeo depois. Primeiro eu preciso que vocês entendam o seguinte. Só pode jogar o adubo de cobertura após você ver que tem pelo menos... No caso do quênia. Vamos lá, vamos ser mais práticos, vamos contextualizar. O quênia você põe o gado quando estiver com 70 centímetros de altura e tira quando estiver com 30. Então quando eu estiver aqui com mais ou menos 30 centímetros de folhas novas e verdinhas, bonitinhas, eu posso vir e colocar o adubo para que aquele adubo ureia possa potencializar aquelas folhinhas novas que nasceram e fazê-las crescerem em menos de 20 dias chegando aos 70 centímetros para que o gado possa entrar e possa pastejar esse pasto. Esse vídeo foi uma contextualização da adubação de cobertura nas pastagens após as primeiras chuvas. Espero que você tenha gostado do vídeo. Curte, compartilha, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo se Deus quiser.